Bem-vindo a mais uma viagem no Discovery Space 2, né? Aqui nós estamos no canal aqui do Paulo Cacela. Quem não conhece e gostar, favor assinar para ajudar a gente aí. Se gostar do vídeo dá um like, né? E a gente está mostrando então mais um programa aqui do Discovery Space, né? Mais uma, mais um tour que a gente vai fazer, né? Então vamos dessa vez, vamos escolher um outro lugar e vamos agora para um lugar mais próximo, né? Que é a viagem da Terra mesmo aqui, né? Que é a Terra e o lado, o outro lado oculto da Lua, né? Então vamos fazer um passeio aqui e vamos ver como é que funciona isso, né? Então é esse programa aqui em realidade virtual, eu tô com óculos de realidade virtual, né? Ele é um modelo Pimax 5K Plus, né? Ele tá rodando num computador Alienware, M51, 64 giga de memória, né? RTX 2060 de placa de vídeo, um processador i7, né? E toda a parte de controle aqui é do HTC Vive, né? Então são esses controles aqui que a gente pode ver, né? Tanto controle da mão direita quanto controle da mão esquerda, né? A primeira vez que o programa carrega ele demora um tempo, né? Então por isso vocês estão vendo aí, tá demorando um pouco mais, né? Bom, então qual que é a ideia aqui? A ideia é mostrar para vocês a experiência fantástica que a gente tem quando usa um óculos de realidade virtual em programas, por exemplo, de astronomia, né? Eu vou mostrar outros programas depois para vocês que são tão ou mais até espetaculares que esse aqui. Eu comecei com o Discovery Space porque eu acho que é um programa bem, bem assim, educativo, né? Ele permite que você não só você faça as viagens em tours, né? Como eu tô colocando aqui, que ele é todo automático, eu não tô pilotando a nave, como ele permite que você faça a exploração por você mesmo do sistema solar, né? Então você pode viajando de um lugar para o outro com as naves, né? Você acelera, você move as naves, pilota, né? Então ele para você que quer aprender sobre o sistema solar e principalmente ter a sensação de como seria você chegar numa nave espacial próximo a um objeto desses, eu acredito que você tem uma uma oportunidade de ter uma visão próxima do que deve ser na realidade. É lógico que nos próximos cinco, dez anos, toda essa tecnologia vai evoluir e dá para arriscar para falar para vocês sem medo de errar que num período de cinco a dez anos, muito provavelmente a experiência que você vai estar tendo, pelo menos a experiência visual, ela vai ser basicamente idêntica a você estar lá, né? Hoje, você ainda consegue perceber que o objeto não é real, né? Que aquilo ali é uma... foi feito com fotografias e tal, né? Uma montagem, ela não é perfeita, né? Mas assim, eu acredito que em muito pouco tempo essa coisa perfeita ela vai aparecer. Então a gente vai entrar já já, entramos na nave aqui, né? Já vemos a Terra. A Lua, bem aqui na frente, ó. Ali à esquerda é a Terra. O Sol. Olha só, até a... É, você tem a visão o quê? Ela tá dizendo 360 graus, né? Olha a iluminação do Sol na nave. A gente tá a 100 mil quilômetros da Terra. Vamos fazer uma pequena órbita da Terra, né? Tô vendo a América do Sul ali. Ó, já tá o... tá escuro aqui o Oceano Pacífico, né? Essa atmosfera que é muito fina, né? Ela tem uns 10 quilômetros mais ou menos de altura. É o que protege a gente de tudo. Toda a vida que a gente conhece tá dentro desses 10 quilômetros de altura, né? Não existe ser vivo, por exemplo, plainando ou vivendo a 50 quilômetros de altura. Então tudo que a gente conhece aqui tá tomando distância mínima. Isso aí basta você ver na cidade que você mora 10 quilômetros de distância e põe isso pra cima. É isso que é a Terra, entendeu? A Lua lá, ó. É quase um eclipse, tá vendo? Uau! Isso aqui é... É, isso aí tá dizendo que fora do Sol a temperatura desce à noite, né? E por causa da atmosfera a temperatura se retém, né? Então ela não baixa tanto quanto ela baixa na Lua, em Marte, em outros objetos, né? Em outros corpos celestes. Aqui, ó. Isso aqui são as Pleiades, né? Aqui em cima a galáxia de Andrômeda, né? Muito bonito, né? É, cada estrela dessa é o que ele tá dizendo, né? Cada ponto desse que a gente tá vendo é uma estrela que nem o nosso Sol. Hoje nós sabemos que tem muitos sistemas solares parecidos com os nossos, né? Aqui a gente já tá vendo a Austrália ali, ó. A costa dos Estados Unidos, o Havaí, aquela luzinha ali no meio, né? Olha, ele tá falando agora que ali é o Havaí, né? O Japão fica mais ali em cima, né? Ali, ó. Havaí tá mostrando, tá vendo? Agora a gente vai começar a aparecer na parte visível, né? Na parte que não tá à noite, né? Ah, esse aqui é o gelo, ó. Que ele tá dizendo que se forma. Porque a gente tava fora da... Uau. Porque a gente tava fora da luz do Sol, né? Então aí, ó, tá. Ele fica... É como se fosse um desembaçador, né? O Sol. E agora a gente vai... Tamo na Terra, né? Ali tá o Sol. E agora a gente tá vendo... Aqui no... Essa posição aqui é o... É o nascer do Sol, né? Vamos ver. É... Na Indonésia começa a ver o dia aqui. Uau, aqui o Vietnã, ó. A China ali. Taiwan ali em cima. Filipinas debaixo da nuvem. Aqui é o Camboja, ó. É... Laos. Vietnã. Malásia. Birmânia. Aqui é o Tibete, né? Ali é a Índia, ó. Tibete ali. O Irã. Mar Cáspio. Ali o Mar Cáspio. Mar Negro. Creta. Chipre. Galáxia de Andrômeda. A Itália, ó. Mas essa visão vocês já... Já estão meio acostumados já, né? Mas, de qualquer forma, você tá fazendo isso de uma nave... É uma perspectiva muito diferente, né? A África, a França, a Alemanha, o Reino Unido e a Escandinávia para o norte. Ali é a África, né? O norte da África. Ali é o Brasil, aqui embaixo. Olha lá. Ali é o nordeste, né? É uma paile de Marajó. E aí já tá vindo a noite. Não, aqui é o contrário. Aqui que tá nascendo. Lá tava cipondo, né? Aqui tá nascendo só Estados Unidos, né? Eu falei invertido. O Canadá não tem quase ninguém, né? Isso pela imagem aí é no verão, né? Porque a gente consegue ver que... Que a luz chega do sol, chega até o Polo Norte, né? Então... Isso é o verão do Hemisfério Norte. Agora a gente tá indo pelo Polo, né? Aqui, ó, o Polo. A Groenlândia ali, né? A Lua tá na direção do Sol ali, né? A Lua tá na direção do Sol ali, né? Daqui a pouco a gente vai ver a Lua, porque ela tá bem na direção do Sol, né? Vamos ver, ele tá dizendo que vai aparecer... Aí ele pra esquerda, um... Ali, ali a Lua lá. Achei. Tá ali em cima, ó. A Lua sempre fica com a mesma face virada pra Terra, né? O que ela tá dizendo. É, vai explicando como é que é essa dinâmica, né? Então isso aí é como se fosse a Lua Nova, né? Então a Terra tá ali, o Sol tá aqui, então você vê claramente que é uma Lua Nova. Então a gente vê a Lua na direção quase do Sol, então tá tudo escuro, né? A parte iluminada, então, na Lua Nova é a parte que a gente não vê, que é essa aqui, né? Você vê que é diferente, né? Você não vê os mares, né? Tirando um lá, né? Diz que a maioria dos impactos da Lua foram formadas no início da formação do Sistema Solar, né? Quando você teve o grande bombardeamento de asteroides, né? Na realidade é porque tava se formando, tinha muito detrito no Sistema Solar, né? Então você, quando fala isso, não quer dizer que ficava batendo todo dia, não, mas... Isso aqui foi uma cratera de impacto enorme que gerou lava, né? Na época da formação da Lua, né? Eu esqueci o nome desse mar, é o mar que tem do outro lado, ela até falou quando eu tava falando, eu... Eu não prestei atenção. Deixa eu ver se eu me lembro. Uau! É espetacular isso aqui. 200 quilômetros de altura. Cara, é um negócio de doido isso aqui, viu? Espetacular. É dizendo como que os astronautas da Apollo se sentiram, né? Quando chegaram pela primeira vez e viram isso. Agora a gente vai chegar mais perto. Ele disse que a 10 quilômetros de altura você consegue ver, né? As montanhas no horizonte, ó. Você vê que não é retinho. Isso aí a gente consegue ver nos telescópios também, né? Cara, que coisa. Essa montanha aqui tem 4 mil metros de altura. É, isso aí é uma coisa interessante. O céu que a gente tá vendo é porque não tem atmosfera. Então, lá mesmo de dia, quando tem sol, se você olhar pra cima, você vê a Via Láctea, né? Então, uma visão que deve ser um negócio espetacular, né? Assim, a gente consegue, com a realidade virtual, ter uma ideia, né? De como que é isso, né? Então, ele tá tentando aumentar um pouco a altitude aqui, né? E a gente, até a década de 50, a gente nunca tinha visto outro lado da Lua, né? Até mandarem as primeiras nuvens aí, no caso, foi a da União Soviética, né? Luna lá, em 1959, tirou as primeiras fotos desse lado da Lua, né? Cara, que que é isso, hein? É, 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 é... É espetacular. É maravilhoso isso aqui, ó. Agora, imagina a hora que se colocar uma realidade virtual com essas imagens que a gente já tem de alta resolução hoje da Lua. Isso já é possível. É... Cara, não dá nem pra imaginar o que que... Como é que é... Como se você estivesse lá mesmo, né? É, o que ele diz é que a melhor época, né? De ver as montanhas é justamente quando o Sol tá nascendo ou se pondo nas montanhas, né? O Sol não pode ser visto em seu verdadeiro detalhe, por causa da distorção da atmosfera da Terra. É apenas com o advento de órbitos lúneis nos últimos décadas que a Lua foi completamente mapeada. Fantástico, né? Nossa mãe! Hum... Cara, que coisa espetacular isso, hein? Maravilhoso. Olha, é só vendo num... É difícil porque vocês estão vendo aí numa tela em 2D, né? É... Não tem a noção do que que é ver um treco desse usando um óculos desse aqui. É uma coisa absurda, cara. É fenomenal. Cara, que que é isso? Olha só. Que coisa espetacular, né? Olha. Os detalhes das montanhas, né? Na iluminação da Lua, né? Ó a Terra nascendo lá, ó. É a bola azul, né? A primeira vez que se viu essa imagem foi para a Apollo 8. Essa... Essa foi a mensagem da primeira vez que o homem viu a Lua nascendo... A Terra nascendo da Lua, né? Foi na Apollo 8. Aí depois dá para usar o programa para explorar a Lua, né? Com detalhe. Quer dizer, só uma brincadeira dessa aqui. Eu sei lá quantas horas você consegue passar, né? Eu tenho um outro programa aqui chamado Apollo 11 HD. Eu vou tentar botar para funcionar. Ele estava dando um problema. Esse programa é espetacular. Ele simula exatamente o voo da Apollo 11. É a África, né? As regiões ecológicas, né? O Saara... A região do Zaire, né? O deserto do Calahari embaixo ali... Somália, Arábia, né? Você vê que tem uma faixa ali subtropical, né? Que é a parte seca, né? Ali... Madagascar... Lago Vitória, né? Más vermelho... Más vermelho... Más vermelho... Más vermelho... Más vermelho... Más vermelho... O horizonte fica laranja, né? Conforme você vai indo. De azul ele vira laranja. Conforme você vai indo na direção do pôr do sol, né? Aqui está dizendo que enquanto está escuro A gente está vendo Ah, isso aí está dizendo que o cara no escuro consegue ver a gente Como a gente vê os satélites por causa disso, né? Porque o cara está alto, o sol bate em você, você reflete lá embaixo Por isso que a gente vê os satélites no início da noite ou no início da manhã, né? Ou antes de amanhecer Porque o objeto está alto e vê o sol, né? Então aí a gente termina esse tour Espero que vocês tenham gostado desse tour aqui da Terra, né? E da Lua, né? E vamos... E vamos lá, né? E aí E aí E aí E aí E aí